Oi gente, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, falo direto de Goiânia, Goiás, tenho 27 anos. Tô aqui gravando esse vídeo hoje, a convite do professor Alisson Barros, do Psicologia Nova, pra contar um pouquinho da minha trajetória nos concursos. Recentemente eu recebi a lista de classificação no concurso do Metrô de São Paulo, que realizei em dezembro. Fiquei no primeiro lugar, então tô aqui hoje pra contar como que foi o meu trajeto pra chegar até aqui, quais foram os maiores desafios, as conquistas e como que foi toda essa caminhada pra chegar nesse dia, nesse momento que é tão sonhado, né, que só a gente que passa por tudo isso sabe. Pra poder falar um pouquinho sobre essa trajetória, eu vou responder algumas perguntas que o professor Alisson elaborou, então eu vou responder numa uma. A primeira que ele fez foi o que eu tava fazendo quando eu vi a lista de classificação e vi meu nome lá em primeiro lugar. Bom, eu tava acabando de acordar de um cochil depois do almoço, que é um hábito que eu tenho, que eu acho que me ajuda a renovar a energia, né, pra poder conseguir voltar a estudar. Então eu tava acabando de acordar e nesse dia em especial, eu tinha acabado de acordar e de falar com uma pessoa, que era a minha ex-chefe do local onde eu trabalhei, até o ano de 2018, quando eu decidi entrar pro mundo de só estudar pra concurso, né, só entre aspas. Então, nesse dia em especial, eu tava falando com ela, eu tinha entrado em contato comigo no dia anterior, me oferecendo uma proposta de trabalho pra voltar a trabalhar na área de RH, era uma empresa de consultoria, e eu tava considerando aceitar, então eu tinha acabado de combinar com ela que eu ia encaminhar o meu currículo atualizado e desliguei o telefone e antes de ir pra atualizar o meu currículo, eu falei, ah, deixa eu ver se a lista de classificação saiu, né, que ia sair nesse dia, foi numa quarta-feira, na quarta-feira passada. E aí, quando eu abro a lista lá no meu celular e eu vejo o meu nome e vejo o primeiro lugar, eu não acreditei, foi uma sensação que eu nunca imaginei, senti na vida, na mesma hora eu comecei a chorar e me veio lágrimas de alegria e de emoção e pensando, será que é isso mesmo? É São Paulo, né? Eu tinha ido pra cidade pra fazer a prova e é um lugar totalmente diferente do que eu já conhecia, né, assim, Goiânia é a capital, mas São Paulo é uma cidade muito diferente, então na mesma hora me veio esse misto de sensações e até caía a ficha mesmo de que era isso que tava acontecendo, foi só lá pro final do dia, depois de já ter falado pra todos os meus amigos, pra toda a família, então imediatamente já fui contar pros meus pais, pra minha irmã, pro pessoal aqui de casa, e foi uma tarde, assim, a tarde inteira no celular, agradecendo todo mundo que passou por tudo isso comigo e acho que tudo isso foi me ajudando a elaborar, né, cair a ficha de que isso tava acontecendo, porque foi um concurso que, apesar de eu já estar me preparando há um tempo, era um concurso que eu não tava esperando esse resultado, era o que eu achava que eu tinha ido bem, mas eu não imaginava que fosse o suficiente pra alcançar o primeiro lugar, a pontuação ela foi boa, mas eu imaginava que pra alcançar eu precisasse de ter saído com um nível muito melhor, não me dava uma garantia, então até cair a ficha de que foi isso mesmo, foi o dia inteiro, e aí a gente passou a quarta, quinta, o final de semana em comemoração, no sábado a gente saiu pra jantar, saiu com os meus amigos, e foi um momento muito agradável, porque pude estar com pessoas que ao longo do ano, em função de estar estudando, eu não pude estar tão presente, né, em todos os momentos, e aí acabou que foi um momento que todo mundo se reuniu, e foi hora de celebrar, então é uma experiência única, que acho que só quando a gente passa que a gente entende mesmo o que é. Bom, agora a segunda pergunta é, como que foi a minha rotina de estudos, desde o momento que eu decidi que eu ia começar a estudar pra concurso, até o dia da aprovação, né, o que que foi mudando, o que que eu fui mantendo nessa rotina. Eu decidi começar a estudar mesmo pra concurso, foi no ano de 2018, foi pra uma prova local aqui, foi o concurso que houve da Saneaga, era um concurso que abriu uma vaga pra psicólogo, era um salário muito bom, mas era uma vaga só. Na época eu tava trabalhando nessa consultoria, que eu falei no vídeo anterior, então era um trabalho que eu ficava o dia inteiro, né, era das 8 às 18, e eu havia decidido tentar, experimentar, né, a minha família já tem pessoas que são concursadas, e era uma coisa que já tinha passado pela minha cabeça, mas eu nunca tinha decidido colocar a prova, né, sobre o que era estudar, o que era fazer prova de concurso. Eu decidi ver como que seria o meu resultado, como que seria o meu desempenho, o que que era essa rotina de estudos, e aí nesse começo, pra poder fazer essa prova da Saneaga, eu não tinha muito método de estudo, o que eu pude fazer na época, que eu acho que eu acabei trazendo, né, do que eu fazia lá no meu trabalho também, que era na área de organizacional, é que eu consegui garantir que eu ia conseguir cobrir o edital. A minha preocupação nesse primeiro concurso, quando eu decidi começar a estudar, ou pelo menos ver o que que era isso, foi conhecer, se eu ia conseguir cobrir esse edital, essa era a minha maior preocupação. Então eu planifiquei esse edital, né, eu coloquei uma planilha item por item, fui buscando artigos, na época eu ainda não tinha muitos livros, eu não tinha tantos materiais assim, mas eu fui buscando na internet, separava eles em pastas, pra eu já ter todo o acesso ali, e fui tentando consumir o máximo que eu conseguisse de material nessa época. Então, era o dia inteiro só assimilando, assimilando, assimilando teoria, que eu achava que pra mim isso funcionaria melhor. Eu pensava, pô, se eu pelo menos ver essa matéria uma vez, pode ser que quando cai na prova, né, eu vou me lembrar de pelo menos do que não é, né, eu vou conseguir eliminar essas postas que eu sei que não aconteceu. E eu me lembro de nessa época também, logo no começo, eu me dediquei muito às matérias mais gerais. Então, eu estudei muito português, eu tinha alguns videoaulas de português que me ajudaram bastante. Foi um concurso que caiu direito, informática, história de Goiás, e a legislação do órgão também, né, do órgão, não, da Saneágua. Então, eu me dediquei muito a essas matérias gerais na época, inclusive, acho que até mais do que a própria psicologia, né, porque eu comprei um cursinho local de psicologia, e fui estudando no sentido, assim, de consumir o máximo, consumir, e sempre acompanhando nessa planilhazinha do edital, fazendo no formato de checklist, né, do que eu já estava realizando. E eu tentei organizar ele em semanas também. Então, eu contei, eu tenho tantas semanas até o dia da prova, eu vou me organizar mais ou menos assim, assim, então, nessa semana eu tenho que ter terminado tais itens, nessa, tais, e foi mais ou menos nesse formato. Eu falo que não foi muito, muito planejado, porque foi uma época que eu não resolvi muito a questão de prova, e eu não fiz resumo, então, era só ler, ler, ler. E eu lembro que eu me dediquei muito às matérias gerais. Nesse concurso específico, isso me ajudou bastante, porque foi pelas matérias gerais que eu consegui um bom resultado nesse concurso. Não o suficiente pra obter aprovação, mas acabei conquistando o quarto lugar, segundo lugar na prova objetiva, e aí com a prova discursiva, que foi a redação, que eu não fui bem, acabou que me colocou nessa colocação. E eu sinto que o que me ajudou muito foi ter garantido as questões gerais. Só que eu percebi que eu precisaria me dedicar mais às questões de psicologia, porque eu achava que com o que eu já tinha visto na faculdade, ficaria mais fácil lembrar, mas eu vi que nessa prova eu percebi que pra estudar pra concurso eu precisaria ter um estudo diferenciado na área de psicologia também. Da mesma forma que eu tava fazendo pras outras matérias. Então essa foi a minha primeira experiência. E a partir daí, tendo esse resultado nessa prova, os meses que se seguiram eu continuei. Na verdade eu não voltei a estudar logo de cara, assim, ainda fiquei meio na dúvida. Poxa, e agora? Será que eu entro de vez, entro de cabeça nesse mundo de concurso? Como é que eu faço? Na época, e hoje ainda, né? Eu moro com os meus pais, então eles sempre puderam me auxiliar financeiramente com recursos. E eu ponderei, né? E nessa época pensei que a melhor opção pudesse ser justamente essa de deixar esse trabalho por um tempo, me dedicar aos estudos rumo a essa aprovação. Não foi uma decisão fácil, mas graças a Deus era uma possibilidade, né? E eu acabei optando por ela. Então acabou que eu saí do meu trabalho mais ou menos no final do ano de 2018. E o ano de 2019 eu fiquei por conta dessa rotina de estudos. Eu sinto que em alguns pontos nesse ano de 2019, com essa carga horária maior para estudo, em alguns pontos eu consegui evoluir. Por quê? Eu acabei comprando alguns materiais, de matérias gerais e de psicologia, de cursinhos específicos para concurso. E aí, então, o que eu fiz nesse ano, no primeiro semestre em especial, foi estudar e tentar fazer como um resumão, assim, né? Apesar dos meus resumos ficarem muito grandes, porque eu pegava coisa de um lugar, texto de outro, artigo de um lugar, e eu tentava colocar em um documento, em um arquivo, em um computador, né? Como se fosse uma postila minha. Isso me ajudou no sentido de... porque eu sempre ficava querendo ir buscar, achando que nunca estava o suficiente, que eu estudava, né? E aí, conseguir colocar em um lugar só tudo, juntar tudo que eu tinha em um lugar só, me ajudou bastante nesse primeiro semestre, foi o que eu me dediquei a fazer. Até porque foi um semestre que não teve tantos concursos que foram do meu interesse, que eu me sentia preparada também para fazer. Eu fiz um no começo do ano de 2019, que foi da Assembleia Legislativa aqui também, mas foi um que tinha acabado de sair de uma fase mais conturbada, assim, do ano anterior, e não tive um bom resultado, não tive um bom desempenho. Foi bem frustrante, na verdade, na época, mas me deu um alerta de que eu ia precisar me dedicar mais e de uma forma diferente aos estudos. Então, na medida que o ano foi passando, eu fui conseguindo juntar mais esse conteúdo em um lugar só e fazer mais questões, que foi algo que eu vi que eu não fiz para aquela primeira prova, e que ainda assim eu vi que dava para ter um bom resultado, mas que eu precisaria conhecer das bancas, fazer questão. Então, eu comecei a fazer mais questões no ano de 2019. Como que eu fazia as questões? Eu fiz a assinatura de um site de questões, e eu organizava por blocos. Então, na maioria das vezes que eu ia estudar, eu estudava por blocos. Então, por exemplo, selecionava todas as questões de psicopatologia. Aí eu ia resolver todas para ver o que que cobrava. Às vezes, se era um concurso específico de alguma banca, aí eu fazia só a questão daquela banca. Se era uma banca que não tinha muitas questões, eu juntava de várias bancas para só estar ali, resolvendo a questão mesmo. O que para mim foi bom, porque me quebrou um pouco o medo, que antes, lá atrás, quando, lá, voltando na época do Cineágua, eu achava ainda que eu queria fazer concurso que só cobrasse organizacional, porque era a matéria que eu já conhecia, e eu pensava, poxa, vou ter que estudar tudo de psicopatologia, vou ter que estudar tudo de teoria da personalidade, isso é muita coisa, eu nunca vou conseguir. E ir fazendo questão, e ir entrando em contato mais próximo com essa matéria, me fez ver que não é esse bicho de sete cabeças, que às vezes a gente acha, não é igual na faculdade, o estudo para concurso, ele é bem, apesar de ser amplo, ele tem, ele é objetivo ao mesmo tempo. Então, organizar essas questões por blocos, e resolvendo, me ajudou a quebrar esse medo das matérias, e conhecendo um pouco mais. Então, quando chegou no meio do semestre de 2019, eu já tinha resolvido muitas questões, mas ainda não tinha colocado novamente em prática de verdade. Quando eu fiz o meu terceiro concurso, que foi em agosto, foi o concurso do Instituto Federal do Paraná, e na uma semana seguinte, da Universidade Federal do Paraná. Foram concursos na área da educação, e nesse mês anterior, eu acabei sem querer, para o mesmo método que foi lá atrás da época da Saneá, que era de consumir, consumir, consumir matéria, e fazer esse estudo por semana. O que, por um lado, foi bom, porque era a minha zona de conforto, então, assim, eu estava com aquela sensação de que eu ia estar passando por aquela matéria, e que, se eu passasse por ela, mesmo que seja só vendo uma vez, lá na hora da prova, eu ia me dar um gatilho, assim, que eu ia lembrar. E eu vi que não foi bem assim, de novo. Eu vi que isso foi bom. Dá para a gente chegar num bom resultado, mas não no melhor resultado, que é o que a gente precisa, né, para as provas de psicologia, porque, normalmente, quando saem vagas, saem uma vaga, duas, no máximo, né? Então, a gente tem que garantir que a nossa nota fique lá em cima. E aí, acabou que, na prova da Universidade Federal do Paraná, eu não tive um bom desempenho. Assim, tive, mas não o suficiente para chegar próximo da aprovação. Era uma vaga só. Se eu não me engano, fiquei, acho que, décimo primeiro, algo assim. Já na do Instituto Federal do Paraná, eu tive um bom desempenho. Fiquei em segundo lugar. E isso, na época, me deu, assim, uma mistura de dúvida, de ânimo, né? Claro que foi uma boa nota, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida muito grande, porque eu vi que o meu desempenho, ele estava melhorando nas questões, né? Ele melhorou de quando eu comecei a fazer prova, né? Lá na época da Saneago. Mas ele parece que tinha estagnado. E eu vi que, nos primeiros lugares, eles ficavam com uma nota mais acima. Então, eu pensei, poxa, o que eu preciso fazer, né? Como que eu faço pra sair daqui e pular pra cá? Aí, nessa época, fiquei nesse período confuso, sem saber o que eu fazia. E aí, foi quando eu vi que eu precisava ser mais objetiva nos meus estudos. E foi quando eu percebi, não. Porque eu já vinha percebendo, mas foi quando eu tomei a decisão de que eu iria ser mais objetiva. Foi, inclusive, nessa época que eu conheci o curso do Psicologia Nova, que até então eu não conhecia. Eu, se eu não me engano, eu já segui a página no Instagram, mas nunca tinha me dado clique, assim, de que era um cursinho pra Psicologia, né? Que eu poderia comprar e ver como é que era. E aí, foi por esse material, inclusive, que eu vi como ser mais objetiva nessa questão de estudos pra concurso, principalmente na nossa área de Psicologia. que é uma área que parece ser tão ampla, né? E aí, a partir daí, eu comecei a continuar resolvendo mais questões. Eu continuei nessa corrida, né? De resolver questões. E eu comecei a tentar ser mais prática, assim, a ser mais objetiva nos meus resumos. Mas até então, eu tava fazendo resumos só pelo computador. Porque eu pensei, poxa, é muita matéria de Psicologia, nunca vou conseguir escrever tudo à mão. Então, era tudo digitado. Eu compriava, digitava, às vezes fazia com cor diferente, negrito. Era tudo pelo computador, mas eu tentava fazer mais resumido, mais as minhas palavras. E fui fazendo mais assim. Aí, no meio do ano, no meio desse segundo semestre, saiu o edital pra prova também do TJ de Manaus. E eu cheguei a me inscrever. E foi o primeiro cursinho que eu comprei do Psicologia Nova. Aí, nessa época, começando esses estudos pro TJ de Manaus, foi bom, porque eu pude mudar um pouquinho o jeito de estudar. Mas aí, no meio do caminho, acabou que eu vi que não era o concurso que eu tava buscando. E acabou que eu desisti dessa prova. E foi mais ou menos na mesma época que abriu também as inscrições pro concurso do Metrô de São Paulo, que foi esse que eu realizei em dezembro. Era um concurso que eu já tava numa fase, assim, de um pouco desmotivada, apesar de estar ainda com ânimo, porque essa era a escolha que eu tinha feito. Então, eu tava firme na escolha, mas com algumas dúvidas, né? De que, será que um dia eu ia conseguir ter esse desempenho que era necessário pra passar? Será que eu ia conseguir sair desse nível e ir pra um outro nível? E aí, pra esse concurso, em especial do Metrô, foi um momento de... que eu tava um pouco desiludida. Então, eu sinto que a nível de estudos, foi quando eu consegui ser mais objetiva, porque eu falei, não, pra esse estudo eu vou... eu não tenho muito tempo, porque eu tava realizando outras coisas na vida pessoal. Então, eu pensei, não tô com muito tempo, eu vou estudar só pelos resumos que eu já tenho, praticamente. Então, foi só pelos resumos que eu já tinha, só fazendo questão, questão de português, questão de inglês, questão de matemática. Juntei com uma amiga que sabia muita matemática, então ela me ajudou bastante nisso. E de psicologia, eu fiquei só nos resumos. Eu não entrei de novo nessa onda de querer pegar e pegar, estudar mais e mais e mais e além. Então, fui pra prova só com isso. E acho que por estar tão na dúvida, então eu não fui com tanta expectativa. que eu acho que foi uma coisa que fez muita diferença nessa prova também, que foi o que não aconteceu nas outras. Nas outras, eu fui com muita sede, muita vontade, eu acho que isso me deixou um pouco um solto. Pra essa, eu fui meio que pensando, ah, vou dar o meu melhor, mas vamos ver o que vai ser. E acabou que, por eu acho que estar mais relaxada, eu acho que isso ajudou também. então, eu sinto que essa foi a minha evolução, de começar a estudar, querendo muito conhecer tudo e muito a fundo, que no primeiro momento foi muito bom pra ter uma base, mas aos pouquinhos eu fui vendo de que eu precisava fazer mais resumos, ler mais resumos, fazer mais questão, e conseguir organizar uma rotina que agora, no nível de organizar a semana, já não tava funcionando tão bem. foi quando eu comecei a tentar o método por ciclos também, né, que eu vendo os vídeos do professor Alisson e procurando um pouco mais na internet, eu comecei a tentar fazer mais nisso também, mas acho que o principal mesmo de evolução foi começar a ir mais direto ao ponto. Então, vamos lá. A terceira pergunta foi como que o Psicologia Nova ajudou nessa rotina de estudos? Por que que eu acabei existindo no TJM? O que que levou a escolher com o curso do metrô? Então, o Psicologia Nova, acho que ele entrou bem na época que eu já tinha tomado a plena consciência, caído a ficha de que eu precisava ter um estudo mais sistematizado, mais objetivo. Até então, eu já tinha adquirido alguns outros cursinhos voltados pra psicologia, então não foi o meu primeiro, que eu acho que foram importantes, pra me dar essa base, mas eu sentia muita falta de um material que conseguisse a fundo, que é o que eu via que as questões cobravam, elas não eram tão rasas, tão superficiais assim, mas eu também não poderia ficar pra sempre devagando em mil artigos da internet, em mil livros, porque assim eu também não iria conseguir chegar. Eu sentia muita falta de um material que me desse a profundidade com a objetividade que a gente precisa pra concurso, e eu acho que em especial na nossa área de psicologia, que é tão ampla, a gente tem tantas abordagens, a gente é ensinado na faculdade a querer sempre buscar, buscar, buscar mais a fundo, e pelo menos na minha universidade era sempre assim, era sempre questionando, e aí o Psicologia Nova chegou bem nesse momento que eu vi, pera, eu preciso agora focar no que cai, em como cai, e isso cai aprofundado, mas eu preciso de ser objetiva. Então, quando eu comprei o cursinho pro TJM, que foi quando eu investi no curso do Psicologia Nova, foi aí que eu vi que existia, esse material ele já existia, que eu pensava, gente, não é possível que até hoje, com tanto material pra concurso, tem cursos tão bons na área de direito, na área de português, de matemática, e até hoje ninguém pegou e organizou o de Psicologia com esse foco mesmo em como que é cobrado em concurso, e aí foi quando eu descobri, então, veio num momento muito importante da minha vida, que eu já senti que eu já tava um pouco mais pronta também pra poder começar a ter esse estudo mais objetivo. Então, o curso do Psicologia Nova me ajudou muito nesse sentido, de aprofundar nas matérias no nível que elas precisavam ser aprofundadas, mas ao mesmo tempo mantendo a objetividade, a praticidade dessa racionalidade que a gente precisa pra resolver questão, porque a verdade é que a gente tem que estudar pra conseguir resolver questão, assim, como a gente vai usar esse material depois do nosso dia de trabalho, isso é outra história, o que o cursinho ele ajudou é como pensar na psicologia pra questão, pra cada banca. Então, acabou que eu comprei esse do TJM, e aí na época eu decidi que não tinha muito a ver, eu fui fazendo porque eu sentia, me senti muito na obrigação de fazer todo concurso, assim, que eu via que tinha um salário muito bom, e que era um concurso com perspectivas, né, e por eu ter há um tempo atrás somado a decisão de me dedicar aos estudos e abrir mão de um trabalho, eu fiquei me sentindo com essa dívida, assim, né, então agora eu tenho que prestar todos esses concursos muito bons, só que eu não ponderei outras coisas, por exemplo, a distância da minha casa, a distância da minha família, que são coisas que pra mim, nesse momento, são coisas relevantes também, né, então eu não pensei em questões como essa, a questão da área que eu iria trabalhar, que é uma área com foco mais na área jurídica mesmo, uma área que eu não cheguei a pesquisar tanto, né, sobre como seria, eu já tinha dito contato com a organizacional, mas com a jurídica não, mas acho que o principal fator mesmo foi a questão da distância mesmo, da localização, que eu iria ficar da minha família, da minha casa, e acabou que apesar de eu ter encontrado esse material e de eu ter começado uma nova rotina, eu não estava tão motivada, então os meus estudos, eles não estavam avançando, mas agora não era mais por falta de método, não era por falta de material, era por dúvida mesmo de se eu estava escolhendo o concurso certo, e aí decidi que eu não iria mais fazer essa prova, e aí foi quando, no outro vídeo eu já mencionei, que saiu o concurso do metrô, que era o concurso que São Paulo é mais próximo, de Goiânia, tem mais voos, voos mais em conta, até de carro, é possível ir, eu tenho amigos e família também em São Paulo, que para mim foi uma coisa que pesou, e além de ser uma prova que eu vi que, poxa, pera, as matérias não são tão difíceis, não, são difíceis, mas eu digo assim, não são tão incomuns, eram matérias que eu já tinha estudado, a matemática eu já tinha estudado, o português não cobrou legislação, e a matéria de psicologia era uma matéria que eu já vinha vendo ao longo do ano, então eu pensei, beleza, a banca FCC já tinha resolvido questões da banca também, já estava começando a estudar para ela, era uma banca que inclusive eu usei as questões dela para estudar na época da Saneá, com as poucas questões que eu fiz, eu fiz da FCC, porque eu achava que poderia mais um pouco assim se aproximar, então eu pensei, ah, vamos tentar, essa do metrô, e aí foi nessa que eu resolvi fazer e deu o que deu. Próxima na questão é, quando eu senti vontade de desistir ao longo desse tempo de estudos, quando eu não conseguia acertar questões, dar uma desmotivada, o que eu fiz para me manter, e se eu tenho algo a dizer sobre isso? Sim, não foram poucos momentos, foram muitos momentos, eu acho que só quem entra para essa vida de estudos, cada um no seu estilo de vida sabe da dificuldade, da solidão que às vezes, né, está estudando para concurso, que você tem que entrar para o quarto, sentar, se isolar de tudo que acontece, e tem horas que dá a bad mesmo, assim, a bad bate, a gente fica sem saber se é isso mesmo, se não é, em especial na nossa área de psicologia que não saem tantas vagas, então a gente fica pensando, pô, será que vale a pena investir nisso? Então, sim, ao longo dessa trajetória, várias vezes, me veio essa dúvida, mas o que que, como que eu fazia, né, assim, para poder passar por ela, em primeiro lugar, eu aceitava essas dúvidas, eu sei que isso é algo, eu tenho um jeito de pensar de que eu aceito que a gente pode ter dúvida, então, assim, quando elas vinham, eu aceitava minha dúvida, e parava, pensava sobre elas, eu tenho a minha fé, né, eu acredito em Deus, confio nele, então, quando eu estava com dúvida, eu sempre orava, pedia para Deus me mostrar que caminho seguir, qual caminho continuar, se era esse, se não era, sempre mantive diálogo com pessoas que me conhecem, e que eu sabia que estavam me acompanhando nessa trajetória, então, essas pessoas, para mim, eram a minha família, aqui em casa, os meus pais, a minha irmã, meu cunhado, a minha mãe e meu cunhado estudavam para concurso também, nessa época, então, a gente conversava bastante sobre isso, com amigas que também estudavam, às vezes, não para a área de psicologia, para outros concursos, e outras que não estudavam também, então, sempre, quando eu ficava com alguma dúvida, com algum desânimo, eu aceitava que aquilo estava acontecendo, e eu ia buscar esse suporte nessas outras pessoas, que sempre me traziam palavras de motivação, palavras de ânimo, de confiança em mim, e o que eu fazia também, eu mirava, eu olhava no futuro, me imaginava como que seria eu trabalhando lá, essa vontade muito grande, às vezes, eu ia, procurava um pouquinho mais sobre o orno, o local no Instagram, na internet, lia um pouquinho sobre o trabalho lá, às vezes, eu até segui a página do local que eu queria, porque eu já queria me sentir lá dentro, então, eu pensava, não, eu preciso entrar lá, então, eu vou dar o meu melhor, então, nesse momento que vinha a dúvida, eu falava, não, só mais uma horinha, e valia a pena, né, porque acabava com o final, essa hora passava, e eu ia, depois, descansar, e fazer alguma coisa, mas eu fico principal, aceitar que a dúvida vai existir, mas que a gente tem que fazer uma escolha, né, eu passar por cima dessa dúvida, e escolher esse caminho, ou, realmente, decidir, que, às vezes, é outro caminho para a vida, né, mas estar cercada de pessoas que me apoiam, ter clareza desse meu, dessa minha escolha, dessa minha vontade, do que eu queria, conseguir me ver lá, naquele órgão, naquele lugar, trabalhando, tudo isso, eu acho que me dava sempre esse ânimo a mais, eu acho que as pausas, elas também, eu fui percebendo, aos pouquinhos, que as pausas são muito necessárias, eu sinto que no começo do ano, de 2019, que foi quando eu comecei mesmo a estudar, eu fui querendo, com muita sede ao pote, então, eu senti que eu tinha que estar estudando 24 horas, ainda mais por ter feito a escolha de estar só estudando, né, e não trabalhando, também, então, eu senti que eu devia isso, mas eu fui vendo que as pausas, elas são muito necessárias, muito necessárias, seja, para estar com a família, seja, para tirar um cochilo depois do almoço, dormir até um pouco mais tarde, um dia, lógico que não dá para ficar tendo pausas toda hora, e a qualquer custo e sempre, mas ter esse autoconhecimento, essa clareza de quanto que é a hora de parar e fazer alguma outra coisa, e realmente colocar a cabeça naquilo, deixar um pouquinho a cabeça nos estudos de lado, eu acho que é o principal, que eu acho que foi algo que realmente contribuiu nesse resultado do metrô em específico, porque eu tinha acabado de sair de uma pausa, eu tinha tirado, me dado, assim, umas miniférias de 15 dias, que eu tinha tirado, que eu não estudei esses 15 dias, na véspera do metrô, e eu tenho certeza que isso me ajudou muito, porque quando eu voltei na véspera da prova, eu voltei com muito mais energia, com muito mais gás, então, às vezes, fazer pausas também me ajudava a poder me colocar no eixo e voltar, e além disso, eu já faço análise em um tempo, algo que ajuda bastante, então, estar em análise é algo que contribui, porque me ajuda a estar equilibrada com as outras áreas da minha vida também, porque nesse ano, as coisas não pararam de acontecer, nas outras áreas, na área familiar, na área de amizade, na área amorosa, tudo isso continua acontecendo, e estar em um lugar que eu pude trabalhar essas questões, e conseguir fazer tudo ficar integrado, me ajudou muito também, então, se você pensa em desistir, não desista, busque o seu jeito de descansar, busque o seu jeito de ter essa força, seja com uma pessoa, seja com outra, ou com alguma atividade, algo que te tira um pouco desse foco, para depois você voltar com tudo, porque vale a pena. E a última questão é quais são os meus planos agora, com esse resultado, se eu pretendo assumir, o que eu espero do trabalho no metrô? Com certeza, vou super ansiosa, já estou pesquisando sobre a cidade de São Paulo, foi algo que me deixou com muita vontade mesmo, fiquei com muitas expectativas, eu acho que é um órgão que eu vou estar trabalhando com uma área que eu já tenho uma afinidade, que é a área da organizacional, que é a área que eu sempre gostei na faculdade, que eu fiz o meu estágio, que eu comecei a minha carreira na psicologia, inclusive, é a única área da psicologia que realmente tive contato mesmo, mais aprofundado, e é uma área que eu gosto muito, então, estou com muita expectativa para esse trabalho nessa área no metrô, é uma empresa que com todo mundo que eu converso, que conhece um pouco mais de lá, fala bem, que é uma empresa em crescimento, então, e uma cidade com muita oportunidade, então, eu pretendo assumir sim, se Deus quiser, logo, conhecer essas oportunidades que eu vou ter nessa cidade, pretendo continuar os meus estudos, tanto a nível de formação, assim, talvez um mestrado, uma pós-graduação é algo que eu estou pensando, e eu acho que é uma cidade que oferece muita possibilidade nesse sentido, e eu pretendo continuar também estudando para concurso, eu tenho muito interesse nessa carreira jurídica também, depois que eu pesquisei um pouco mais sobre isso, além do próprio trabalho em si, mas também pela área da estabilidade, dos benefícios, que é diferente de como acontece no metrô, então, eu pretendo estudar, continuar estudando nesse sentido especial, se puder ter algum mais pertinho aqui de casa, melhor ainda, Brasília, Goiânia, mas estou disposta a fazer em outros lugares também, contanto que esteja mais ou menos numa rota de mais ou menos fácil acesso para onde minha família está, então, eu pretendo continuar estudando, mas vou assumir, com certeza, com muito ânimo, muita vontade de voltar a trabalhar, muita vontade mesmo. Tchau, Tchau, Tchau,